Boa tarde a todos, vamos dar início a coletiva de imprensa com o zagueiro Rafael Ribeiro. Vamos às perguntas. Bom dia, Rafael, RG Aguilanin, da West Capital FM. No último jogo você teve um problema no ombro, né? Como é que está essa situação? Você ainda sente dores? Tem condição de jogo? Foi detectado algum problema pós-jogo? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Infelizmente aconteceu o ocorrido no jogo. Eu tive essa pequena lesão no ombro. Não sei se diz lesão, porque o ombro saiu do lugar e rapidamente o doutor me atendeu e conseguiu colocar ele no lugar. Hoje eu sinto um pouco de dor, mas bem melhor. E acredito que vou estar bem melhor na sexta-feira para o jogo. Olá, Rafael. Tudo bem? É Matias Brasil, da Rádio Condá FM, equipe Nota 10. Rafael, a Chapecoense acabou entrando nas ondas de rebaixamento após a derrota frente ao Vila Nova. Uma combinação de resultado na Série B. Gostaria que você falasse quais atitudes o Chapecoense deve tomar frente ao ABC na noite de sexta-feira para que possa sair no rebaixamento e voltar a brigar por uma posição melhor na tabela. Obrigado. Bom dia. Felizmente a gente entrou nessa situação bem incômoda. Todo o grupo está sentindo muito e todo o grupo também está com muita vontade de sair dessa situação. Contra o ABC vai ser um jogo muito difícil, porque o ABC também está nessa situação difícil, na zona de rebaixamento, a qual nenhum clube quer estar. Mas o grupo está trabalhando bastante, principalmente o mental, para entrar dentro do jogo na sexta-feira, fazer um bom jogo, entrar concentrado. felizmente contra o Vila Nova, a gente deixou escapar aquele ponto no final do jogo. A gente sentiu muito essa derrota e o grupo está trabalhando bastante para que sexta-feira possa reverter essa situação e tirar a Chapecoense dessa situação que ela não merece. Bem, Rafael, você foi esperando para ter o seu espaço no time titular, né? E tem se dado bem, apesar das derrotas. Contra o Ceará, o próprio último jogo aí contra o Vila Nova. A que se deve, a que se deve isso de você de realmente, muitas vezes nem relacionado, nem lembrado, ser o titular e ter correspondido? Bom dia, eu fico feliz dos minutos que estou recebendo, procuro entrar bastante concentrado nos jogos. Infelizmente os resultados não estão acontecendo, mas eu acredito que é uma questão de tempo, o professor Gilmar chegou, tem conversado bastante com a gente, o professor conhece a Chapecoense, sabe a maneira certa de trabalhar. Agora é o momento de continuar trabalhando, né? Eu fico feliz de estar fazendo bons jogos, mas não está sendo o bastante para que a gente venha vencer os jogos. Acredito que a gente tem que fazer mais, todos nós. E é isso que eu vou continuar fazendo, entrar concentrado, meus colegas de trabalho também entrando concentrado, para a gente conseguir tirar a Chapecoense dessa situação que é muito incómoda para a gente. Bom dia, Rafael. O Chapecoense vive um momento de instabilidade na temporada, inclusive teve protesto da torcida com faixas aqui na Arena Pondá. É um momento de crise, né? Zona de rebaixamento e tudo mais. A que você acha que se deve o fato da Chapecoense estar vivendo esse momento? Por que a Chapecoense chegou nessa situação? Bom dia. É uma situação bem complicada, né? Uma situação na qual não queríamos estar. O torcedor tem todo o seu direito, o sócio tem todo o seu direito de cobrar. Mas nesse momento não tem como dar muitas explicações. Nesse momento é um momento mais de trabalhar. Eu venho agradecer também aos torcedores e aos sócios que estão nos apoiando o tempo todo, mesmo nessa situação difícil. E pedir para que não venham deixar de acreditar, para que venham não deixar de nos apoiar, que essa situação vai ser melhorada, vamos conseguir sair dessa situação bem difícil, que está nos incomodando muito. E agradecer mais uma vez aos sócios e aos torcedores, que estão nos ajudando nesse momento tão difícil. E pedir que a gente venha jogar junto, para que venhamos sair dessa situação. Olá, Rafael Rodrigo Goulart, das rádios Chatecau FM, Massa FM, Jornal Diário do Iguaçu. É um ditado que diz que a esperança é a última que morre. O torcedor, de verdade, sempre acredita até o fim. Mas o que a gente percebe na torcida em geral, é um desânimo muito grande, é uma desconfiança. O que dizer para esse torcedor, que está bastante incomodado com a situação, no que ele pode se apegar, que de agora em diante a situação na Chapecoense vai ser diferente. Porque a gente nem chegou na metade do ano ainda, já estamos aí no terceiro técnico, e a equipe até agora não convenceu. Bom dia, como eu falei na pergunta anterior, o torcedor tem o seu direito de cobrar. A gente, os jogadores, estamos muito incomodados com essa situação. Muitas das vezes a gente não consegue nem dormir direito por conta da derrota, por conta dos jogos que estamos fazendo. Mas a gente está trabalhando. Estamos trabalhando na certeza que os resultados vão acontecer. O professor Gilmar, como eu falei também, conhece o grupo, conhece o clube, sabe a maneira certa de trabalhar, sabe a metodologia certa para que os resultados venham a acontecer. E eu tenho certeza que os resultados vão acontecer. E é o que eu falo também, o torcedor é muito importante quando o torcedor da Chapecoense chega na Arena Condá, começa a cantar, começa a nos ajudar. É um jogador a mais, é um décimo segundo jogador. E é isso que a gente pede. A gente pede que o torcedor não desista da gente, continue nos ajudando, continue empurrando nos estádios, porque a gente vai conseguir, a gente vai conseguir sair dessa situação, a gente vai conseguir tirar a Chapecoense dessa situação, que é uma situação que a Chapecoense não merece. E a gente vai conseguir reverter esse quadro. Olá, Rafael. Rafael, Anderson Rodrigo, GE.globo e NSC TV. Rafael, na tua avaliação, quais são os principais pontos fortes que tem a Chapecoense, mesmo vivendo um momento difícil, que podem fazer a diferença na busca para um resultado positivo fora de casa? E quais são as características do adversário que mais preocupam a Chapecoense? A gente tem muitos pontos positivos. A nossa equipe é uma equipe de bastante qualidade, de bastante força, de bastante vontade. Mas, como eu falei, toda a equipe vive seus dias difíceis, dias de instabilidade. O que a gente tem que procurar é essa regularidade. Como eu falei na pergunta anterior, estou sendo até repetitivo, mas é isso que o futebol procura, é regularidade. E a gente está buscando essa regularidade, buscando fazer bons jogos, tanto em casa como fora de casa. Como todas as equipes da Série B, são equipes muito fortes, são jogos muito difíceis. E é isso, é continuar trabalhando. Continuar trabalhando para que a gente possa conseguir elevar os nossos pontos positivos e conseguir também diminuir os nossos pontos negativos.